Olá empreendedores do nosso canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa do canal Vanessa Cardoso e hoje trouxe mais uma sugestão para vocês, milkshake de açaí. Então vamos começar pegando nosso açaí natural, que é o açaí tradicional. Vamos colocando aqui no nosso copo de medida. Vou acrescentar umas quatro bolas, mais ou menos. Vou fazer num copo grande hoje, um copo de 500 ml. Esse meu copo tem a medida aqui do lado, então eu sigo a medida, mas vocês podem seguir a medida do copo de medida de vocês da cozinha e da sua casa. Mais ou menos assim é a quantidade, a nossa medida. O milkshake que eu costumo fazer é um milkshake bem concentrado. Então ele fica bem homogêneo, mas vocês fazem aí na consistência que você achar melhor, tá? Então vamos acrescentar um pouco de leite. Olha, é mais ou menos assim, ó. Agora nós vamos bater e vamos controlando a textura que a gente achar melhor. Se quiser mais ralo, coloca mais leite. Se quiser mais grossinho, coloca menos leite. Você pode bater num batedor profissional como o meu ou você pode bater no seu liquidificador. Olha, eu parei pra vocês. Como vocês verem aqui, ele tá bem concentrado. Eu vou acrescentar mais um pouco de leite. E vamos bater novamente. Música Música Então ficou nessa textura, ó. Bem concentrado, bem concentrado, mas ele tá bem molinho. Você pode bater aí com o seu leite que preferir, a marca que preferir, tá? Aqui eu estou usando hoje o leite desnatado, pois é pra consumo próprio. Mas você pode utilizar o leite integral, o leite que você achar melhor, tá? Então vamos enfeitar o leite que preferir. Então vamos enfeitar o nosso copo com o creme de avelã. Você pode escolher aí o recheio que você mais gostar, tá? Que suas visitas gostarem, que a sua família gostar. O creme de avelã eu acho que combina muito bem com o açaí. E é uma boa saída pra vocês fazerem, viu? Sai bastante milkshake de açaí com creme de avelã. Aí no valor vocês podem acrescentar um pouquinho a mais, tá? Por conta do creme de avelã. Mas é uma boa saída. Olha, eu estou usando uma colherzinha menor. E você vai definindo aí o quanto você quer. O meu ficou assim. Então, vamos colocar a nossa mistura de açaí com leite batido aqui no nosso copo. Lembrando que esse copo tem 500ml, tá? Ele tem tampinha também. Olha, que lindo. Vamos colocar uma tampinha. Acompanha um canudo. E está pronto o nosso milkshake de açaí com creme de avelã. E essa foi a nossa sugestão de hoje, pessoal. Milkshake de açaí com creme de avelã. Maravilhoso, muito gostoso. É uma boa saída. E você pode fazer aí na sua casa, para as suas visitas, para a sua família, na sua sorveteria, no seu açaí. Você pode fazer na textura que você achar melhor. Eu já vi milkshake mais ralinho, milkshake mais concentrado. Mas na maneira que você mais gostar. Como recheio que você mais gostar, tá bom? Muito obrigada. Deixe seu like. Se inscreva no nosso canal. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.